Estou aqui nessa cidade maravilhosa, Franca, interior de São Paulo. Acabei de fazer o trip vindo de Luiz Eduardo Magalhães, passei por Goiânia, passei por Maraxá, passei por várias cidades. Essas foram as mais importantes. A cada hora que eu desço mais aqui para o interior de São Paulo, eu me espanto com a qualidade, a beleza, a organização, a estrutura das cidades e a calma das cidades. Franca, eu pensei que a cidade de... Eu gostei muito da cidade de Uberlândia, também muito organizada. Era uma das cidades mais ricas até agora, até conhecer Franca. Franca é a única cidade brasileira que figura no site BuzzFeed como uma das 20 cidades do mundo para se viver, com 20 motivos os quais você deve viver em Franca. A cidade é extremamente arborizada, é a cidade que tem a melhor infraestrutura de saneamento do país, com cidades de até 300 mil habitantes. A cidade é toda organizada, não tem um buraco na rua. O trânsito é pacato, as pessoas são super simpáticas, porque aqui fica na divisa de Minas com São Paulo. Então você pega o bom dos dois lugares. Você pega a simpatia do povo mineiro, que é muito acolhedor. Cheguei no poço para tomar um café, cheguei no rapaz para tocar óleo, fui no mercado, todo mundo aberto, conversa. Faz questão de ser simpático, dar um sorriso. Você recebe muito mais o sim do que o não, porque você pode estar acostumado a receber em algumas cidades feitas em Eduardo Magalhães. Aqui é a capital do calçado. E nada melhor do que estar aqui na frente da fábrica da Democrata, que tem um outlet. Olha o valor. Olha o valor. Pegou o valor, Hugo? R$ 99,00 qualquer sapato da Democrata que você ache aí na sua cidade, até por R$ 300,00. Amanhã eu vou passar aí, nem preciso de sapato. Estou indo para o Paraguai, vou passar pelo Paraguai, mas eu vou dar uma entradinha aí, porque nem no Paraguai vai ter sapato com a qualidade que tem aqui no Democrata. E a Democrata não fabrica só a Democrata, fabrica outras marcas e está tudo aí dentro. Aqui, olha, é o portão de entrada da fábrica da Democrata. E a cidade é show, é show de bola. Eu vou mostrar mais essa cidade para vocês logo, logo. Um abraço, um beijo. Mica do povo, Mica da Caixa, é a Nicolai com vocês aqui fazendo um trip. Ah, esqueci de falar. A gente está fazendo um trip de Luiz Eduardo Magalhães. A gente vai descer todo o sul, vou conhecer bastante aqui no interior de São Paulo. Eu pretendo pegar um carro em São Paulo, vou pegar um chineizão, um Sherry Teeble, porque ele impressionou o carro. E após a... o que acontece? Após a carro a ter a segunda parte comercial da série 5, a gente pode esperar que venha, que seja outro carro. Sem garantia de 5 anos, o carro é muito bom. Todas as avaliações dizem que o carro é seguro. Os motores da Sherry, depois de uns 5 anos para cá, ficaram excelentes. São com a qualidade bem parecida com os motores chineses. certamente melhor do que os nossos carros nacionais, né? Não vou falar as marcas, mas aquelas marcas antigas, que já estão aqui há mais de 30 anos, certamente é muito melhor. O carro oferece muito pelo valor que ele cobra. E eu vou pegar um carro lá. E vou continuar o trip, descendo Uruguai, Paraguai, Argentina. Pretendo ir até a Patagônia, se eu tiver paciência. Depois subo ali pelo... Eu cruzo aquela cadeia de montanhas, tem uma passagem lá na Argentina, que vai até o Chile. Lá no Chile, vou passar um tempinho no Chile, vai ser o país mais caro de todos. A Argentina é um dos mais baratos. Aí vou subir Bolívia, Peru, e depois venho pelo Mato Grosso até voltar para a Bahia. Esse vai ser a nossa volta da América Latina. Valeu, um abraço, pessoal!